Você que tá aí no YouTube, tudo bem? Esse vídeo aqui foi gravado lá na minha live, na Twitch, tem a descrição aqui do vídeo, o link, me segue lá, tá bom? Caso você queira assistir músicas, caso você queira assistir esse vídeo aqui que eu gravo lá, e recomenda umas coisas aí pra eu trazer aqui pro canal Pro Red lá na Twitch, tá bom? É isso. Eu postei o vídeo usando a base da Vi, o creminho de Faria assustador, eu feliz pra mostrar pro pessoal o resultado, né, como que ficou, o teste, ver o que o pessoal tava fazendo, daí olha como que o pessoal é imundo, olha, eu de um lado num momento de agonia, de incertezas, e do outro lado uma assombração, uma criatura esquisito, branco, diferente, um bicho nojento, muito escroto, e eu do outro lado agonizando, então assim, eu e um bicho assombrando, assustado, um bicho... branco, e falando que eu sou igual, semelhante a essa criatura, esse, esse, é o pior que parece mesmo, é essa que é aberta, é o nariz, ah, é o nariz, eu tenho certeza disso, é o nariz de bomba, de flecha, que é o do, do Joker, e ele tá com uma carinha, parece, meu, eu vi isso daí, fiquei tão chateado, falei, não brinco mais, o que mais teve é esse daí, a comparação com as criaturas mais inóspitas, e mais nojetas da humanidade, olha aqui, ó, Felca e o Demônio com uma cara inchada, Felca com o Kiro, o mosto do... Aquele ali era aquele monstro do... daquele... noite de crime, né? Esse aqui, essa máscara. O Demônio com uma cara inchada, Felca com o Kiro, o mosto do... Felca com um gato morto, surdo de aveia, então assim, só coisa ruim, eu falei, ô, sai daqui, porque não tem coisa boa, é um gato seco, decomposto, um bicho inchado, e eu ali do lado sofri, eu sei se soubesse quanto foi, olha, não estaria fazendo isso. Hoje o vídeo é isso, pessoal, é meme sobre o vídeo da base, chegou muita gente nova, muita alegria, momentos bons, leve, o pessoal que chegou novo, sejam bem-vindos, tá, meus amores, que aqui vocês encontrem a paz, tá bom? Os que já estavam, voltaram a tomar no cu. Esse vídeo aconteceu muitas coisas, eu saí na Gozei News. Gozei, é isso mesmo? É esse mesmo o nome? É esse mesmo o nome, Gozei News? Aqui, ó, é... Ah, não, é Choquei. Choquei News. É porque que eu falei Gozei. Aqui, ó, youtuber testa a base de Virgínia, eu olhando isso, falei assim, nossa, caramba, eu saí na Choquei News. Ai, gente, Choquei News, nossa, que nome, Choquei, ah, confunde. Eu olhei errado, eu, por um momento, tava achando que é Chupei, não é, é Gozei, Gozei News. Ah, não, Choquei, não confundo, é Gozei News. Ele é muito bobo. Não é Gozei News, não é Choquei News. Encontrar a paz no canal dele, o cara deve estar muito lombrado. Desculpa. É de propósito, né? Desculpa, equipe da Suguei. É, o pessoal que me falou, nem fiquei sabendo, fala assim, Felca, você viu que você saiu na Chopei? O que que é Chopei? Daí, não, Choquei, eu falei errado, confundido, é que você se explica, então. Fala direito, daí, não, Felca, é, é, eu confundi, mas como é que Gozô, Gozei News, como que uma página vai chamar Gozei? Daí, não, Felca, é Choquei, Choquei News. Eu, ah, mas você se explica, então. Já estendeu muito a piada, né, Felca, já estendeu demais. O vídeo estourou, não tem jeito, era só pra cima de um vídeo normal, aí estourou, chegou aí muita gente. Eu vi cada coisa nesses últimos dias que vocês não têm ideia. Eu tava no Twitter vendo o que o pessoal tava falando, pra ver se tinha alguma coisa bacana, alguma coisa que eles estavam falando de mim, do vídeo. Daí, eu vi um cara segurando uma arma, assim, tirou a foto e falou assim, eu vou dar cinco tiros na cabeça do Felca. Eu falei assim, cara, o quê? O que que eu fiz? Nossa, eu não sabia, não sabia o que que eu fiz, eu preciso saber o que eu fiz pra não fazer mais. Eu tenho medo. Eu trancando a porta da minha casa, eu falo assim, o que que será que foi? Qual parte que eu fiz? Não sei, mas vou morrer. Trancando, esse alceifador, não tem como correr. Não dá pra correr das consequências dos meus atos. Eu devo ter feito algo, eu não sabia o que que eu fiz, não muda nada. Eu fiz e pronto. Trancando, assim, botando sete. Eu vou morrer do mesmo jeito, agora o negócio é aceitar. É aceitar e... E aproveitar. A comidinha ficou muito mais gostosa depois do que eu vi. Agora eu tô apreciando, falando assim, em qualquer momento vão vir alvejar eu na minha porta. Então eu tenho que curtir, eu saboreio a comida, assim, muito mais gostoso. Eu não vou colocar a imagem do post, porque o cara tava no veneno mesmo, eu não sei. O cara tava com muita raiva de mim. Eu tô uns três dias sem dormir, só. Eu acho que vocês viram esses memes e eu não vi nada disso. Esse meme também é outra coisa que eu posso passar quando eu tiver morto. Então, não tem problema. Eu trancando a porta e falo assim, rapaz, ele vai matar mesmo, não tem jeito, ele vai matar. Ele vai te disparar na minha cabeça e ele falou que vai. Falou, não tem. Falou assim, vou matar o Felca. E todo mundo falando assim, ah, eu posso te ajudar, que não sei o quê. Também quero matar ele. Vou matar ele também. Esse meme eu vi. Esse meme é muito escroto. Eu vi esse meme, o Felca é trouxa demais. Não, esse aqui eu vi. Esse aqui eu vi, botado no Instagram. A pessoa fica parada olhando pro lixo, assim. Não é só miopia, não. Tem que investigar, às vezes. Eu vi os memes. Eu vi alguns memes aqui só, esse que apareceu aqui agora. Olha esse daqui que tudo. Eu anunciando a base com a minha amiga Vi. Todo mundo feliz, comemorando, e eu seco ali do lado. Falou assim, já pode morrer. Isso do Ricardinho, que é a família We Pink. E eu feliz também ali, ó. Só que do meu jeito, não é diferente. Podia ter mudado a cor da blusa dele pra vermelha também. Eu tenho que esperar terminar a foto. Bate a foto pra eu poder morrer. Ela não precisa de corretivo, tá? Ela tem alta cobertura, então é bem top. É assim que a Virgina fica me vendo todo dia na casa dela. Ai, senhor. Ai, foi só uma impressão. Zé Felipe, aconteceu de novo, meu amor? Ai, eu achei que ele tava aqui. Eu achei que ele veio. Eu sei, eu sei. Eu tô aqui com você, tá bom? Eu acho que ele tava aqui. Ele veio buscar eu. Não, amor, não tem como ele tá aqui. Tá lá na casa dele. Tá lá no Paraná, não tem como. Ai, eu tô ficando louca, amor. Eu tô ficando louca. Isso vai passar. Tá bom? Isso vai passar. Meu Deus do céu, vida. O que ele fez comigo? Você viu? Eu virei um pesadelo, cara. Eu encosto. Todo dia ela tá tendo paralisia do sono. Ela acorda três da manhã. Eu tô no canto da cama dela, assim. Você não vai reembolsar, não, Vi? E ela travada, assim. Eu me divirto com o felca. Eu também. Eu socorro, ele retornou. Ele chegou e disse a Felipe, calma, amor. Calma, amor, foi só um sonho. Foi só um pesadelo, mas eu vi ele. Eu vi, ele tava ali. Ele tava ali na cama. Não, amor, não. Não, ele não pediu reembolso, não. Foi só um sonho, é um pesadelo. Eu tô aqui. Ele vai retornar, eu tenho certeza. Ele vai vir me ceifar, é o ceifador. Vai. Ah, vai sim. É questão de tempo, Zé. O Zé Felipe começa a chorar, assim. Tá tão difícil, cara. Mas nisso a Virgínia não me respondeu ainda não, né? É medo. Ele ainda fala, não vou mexer com ele, não. Que ele, não parece que ele bate bem. É que ele tem algum negócio. É claro que eu bato bem, Virgínia. Eu só quero conversar. Vem aqui num vídeo do Felca pra gente conversar. Você topa participar? Vamos fazer um vídeo junto? Você vem aqui? Você explica sobre a base? A gente testa junto? Vamos fazer isso? O que você acha, Virgínia? Tô te fazendo um convite, hein? Ó, se você não topar, vai parecer que você tá fugindo. Isso aí vai ser o rombo da tua reputação, Virgínia. Que eu aviso amigo é. Será que ela topa gravar um vídeo aqui com a gente, pessoal? Vai ser legal, né? Conversar com a gente. Só quero conversar com ela, explicar meus sentimentos. Eu quero apaziguar, tá o clima ruim, Vi. Você topa, Vi? Vem aqui no Paraná, nós faz, nós testa junto. Traz uma caixinha com seus negocinhos, seus produtinhos. Nós testa tudo e fica brincando. Eu vou querer a base, vou passar. Só que traz o meu tom. O meu tom é o... É o Skin Soft. Esse trecho aqui vai chegar nela de novo. O meu tom é o Skin Soft. Ela que tá com medo. Esse vídeo vai chegar nela e ela vai aparecer no vídeo meu aqui, tenho certeza. Depende de vocês, pessoal. Vamos lá. Vamos gravar junto. Eu e a Vi. Você topa, Vi? Vamos voltar para as brincadeiras. Cadê aqui? Esse aqui é o assustador, hein? É Felcafeira? Puxa. Aí minha carinha fala assim, ô querido, eu posso tirar a sua calcinha? Vi o vídeo do Felca, isso apareceu no meu quarto. E o fantasmagórico todo ensecado. É, vocês ficam brincando com essas coisas, vai mexendo. Essas coisas de assombração é perigoso pra caramba. Vai mexendo que eu apareço aí, eu chupo teu... É... Eu chupo teu pé todo. Bota ele na boca, todo calcanhar. A base do pé que tem aquela palbia, assim. Se isso não me deixar feliz enquanto faço nebulização, não sei. Tem aquele vouzinho que abre, você abre o The Diesel. Agora, esse aqui é bacana. O problema é a nebulização, você se engasgar aí, né? O que é que ele fez a plaquinha de não perturbe com o Felca, ó? Olha só que legal. Momento Skin Care. E eu ali no meu momento, né? Daí tem a versão não sai com água. Desenhei uma placa pra minha irmã colocar na porra. Aí, ó, pessoal, não sai com água. A pessoa chega a ver uma plaquinha dessa no quarto do indivíduo. Fala assim, não perturbe. E eu ali, todo esticado, gurizando. A pessoa, da hora, pensa assim, não vou perturbar mesmo, não. Mas não é nem por causa que é o momento que quer, porque vai que é retardado. Melhor evitar, vai que ele sai correndo atrás de mim. Tem o pavor de gente esquisita. Bacana, tá leitoso. Eu vou querer um, viu? Você traz aqui em casa? Vou colocar na minha porta, assim, ó. Eu moro sozinho, mas só pra encosto mesmo. Não perturbar mesmo, que eu acendo incenso todo dia, quer ver? Porque eu acendo incenso todo dia. Eu acendo incenso todo dia. E sai da minha casa passando e fala assim, eu repreendo. Tá saindo todo mal. Todo mal tá saindo agora. Vai voltando pro lugar de onde vocês vieram, mas não vai. Eles gostam mesmo da minha energia ruim. Fazer o quê? Um beijo. Sua unha aí, Felca. Adorei. Talentoso. Uma coisa que eu queria falar, o que que era? Ah, é. Esse vídeo que eu fiz testando o caldo, ele gerou muitas dúvidas, né? Por exemplo, o que que eu fiz com o produto? Dá lixada, pintada, né? Ó o fim que eu dei pra base, eu joguei num lixinho que eu tenho aqui em casa. Daí eu falo assim, Felca, eu vou ser um desgraçado. Eu falei, mas o que que eu fiz? Você jogou fora a base. Eu falei, eu vou fazer o que com isso? Eu vou usar de novo, não quero. Daí, não, mas você pode doar pra que precisa. Eu falei, mas quem é que precisa de base da Whey Pink? Ele falou, não, mas às vezes um mendiquinho, uma coisa... Eu falei, mas o mendigo vai comer base? Vai mal. Então assim, tudo que eu faço, reclamo. Realmente, né? Assim, nesse caso faz sentido. Vai dar a base pro mendigo. O mendigo vai fazer o que com aquilo ali? Aquela base de alzara e tudo mais. Ele precisa de comida, um dinheiro pra ajudar a comprar comida. Você dá aquilo ali pra ele, ele vai fazer o quê? Passar a base na cara dele? Tipo, não faz o menor sentido isso. Nesse caso, não faz o menor sentido. Foda-se, esse bagulho não vai me ter serventia? Tudo que não tem serventia vai pro lixo. Eu sou assim, gente, desapegado. E foi um prazer danado. E daí, quando eu joguei assim da lata, parece que foi um livramento. Isso é um peso das minhas costas. Tirou um peso, tipo uma leveza. Nossa, se eu soubesse, eu teria jogado antes de abrir. Então assim, não tem jeito de agradar, cara. Não tem jeito. Tudo que eu faço, acha ruim. Tudo que eu faço, reclama. Agora, se eu tiro o pinto pra fora e deixo ele duro na câmera, aí eu falo assim, ai, o Fel que doidou. Nossa, vem ver, gente. Vem ver o que ele tá fazendo. Eu com o pinto duro. Ai, gente. O que a gente fez com ele? A gente machucou ele muito. Eu com o pinto pra fora duro. Já pensou? E daí o pessoal fala assim, o que a gente foi fazer com ele? A gente matou a alma dele. Eu com o pinto pra fora duro urinando. Bom, o que que eu coloco isso agora? Eu não sei, mas eu tô querendo essa droga que você tá usando, Fel que eu tô querendo muito. Na compra de qualquer perfume da WePick, vocês vão comprar um perfume e levar a base, um clíncer e os dois no hidrópio. De graça! Eu quero muito testar seu perfume, Vi. Vai fazer o cocô das calças? Não faça cocô da WePick, não faça cocô. Cada produtinho que eu comprar é uma lágrima da WePick. Eu vou comprar outro produtinho da WePick que só pode colocar no Instagram ali na hora de comprar. Pra Virgínia Fumica ali pra se... De novo não, por favor. Não, Virgínia, ele não vai. Ele só tá comprando. Às vezes ele tá comprando pra alguém especial. Ele não vai fazer vídeo, não. Ele não é tão ruim no coração, não. Eu comprando, já preparando a cabeça, botando o tripé. Putz, Virgínia parte 2. Vou comprar 20, base, lip tint. Vou investir mesmo, lip tint. É o perfuminho que eu sei que tem. Não vai me esconder, não, hein. Não dá pra esconder de mim, não, que eu busco, viu, anjo. Eu sou bom de achar as coisas, eu encontro tudo. Eu sou uma força da natureza, viu. Eu vou vir por você, eu vou trair. Eu faço se entregar, não tem por que eu sofrer. Se entrega, aceita. Viu, aquele perfume ali pra me interessei. Achei tá bonitinho. É bom o cheirinho. Aí eu acho que eu vou querer testar. Out of context, Felca, de novo. Essa desgraça da minha vida. Olha por que eu não brinco mais. Eu falo assim, poxa, eu vou mostrar um lado meu que ninguém conhece. Um lado mais pessoal, que eu tava na escola. Era um tempo delicado, porque eu sofria bullying no colégio. Então, ainda é sensível isso pra mim. Ainda tenho colocado isso na terapia, né, trazido pra minha psicóloga. Então, eu acho bacana o pessoal conhecer esse lado meu. Que era um lado mais vulnerável, que às vezes vai sensibilizar. O cara pega essa foto que eu postei num vídeo. Essa foto eu tava na escola. E era o tempo que eu sofria bullying. Era esse tempo aqui. Que eu mostrei e posta. Ô desgraça feia. Quem gozou isso? No Twitter, todo mundo aplaude, assim, ó, todo mundo numa festa. Esse cara queria ele como amigo. Era uma festa. Esse cara, eu queria ele como amigo, não inimigo. Ninguém para e fala assim, gente, será que a gente tá sendo... Cara, é muita criatividade. É muita criatividade mesmo. Aqui estamos sendo sensíveis com a situação. Não, é quem gozou isso. Quem será que gozou essa porcaria aí? Quem que gozou isso daqui? Quem será que foi? Falando do meu pai. Obrigado pelo follow, Casperzinho. Você é muito bem-vindo aí. Eu sou o meu mais um gozo. Eu virei um gozo. Você que tá aí no YouTube assistindo o vídeo, me segue lá também, no Twitch. Tá bom? Obrigado. Mano, eu sou um gozo feio. É um cafezinho. Um desgraça feio dos gozo feio. Então, assim, é um desrespeito, né? Tá aí, ó, o Lucas, esse Lucas aí deve ser aquele que postou segurando a troca, a troca da arma. Esse cara aí não gosta de mim, cara. Esse cara vai me matar. Isso aí não tem nem nada a ver com base. Foi só ódio mesmo que o pessoal comenta. Muita criatividade é muita droga. Cara, eu acho que ele só é muito criativo louco mesmo, sabe? Tipo, Hermes e Renato, assim. É uma loucura que você tá na cabeça dele mesmo, tá ligado? Olha, vocês não tão dando risada comigo. Vocês tão dando risada de mim. E ele querendo rir. O cara não sofreu. Ele querendo rir. Para aí. Muita gente me perguntou assim, Felca, a base saiu? Conseguiu sair? Não, gente. O que acontece? A minha pele, ela absorveu e ela subiu tudo pro cérebro. Eu tô 50% mais burro. Eu não consegui nem comer hoje. Tão burro que eu tô. Na hora de manusear o garfo, no que eu peguei, se eu espetei o frango, eu falei, o que que eu faço agora? Qual que é o próximo passo? Falando na moral, agora eu quando passei água e vi que não saiu, bateu um gelo, assim. Eu falei, é muito mais nobre eu aceitar. Não tô brincando não, gente. Eu fui tomar banho depois do vídeo. No chuveiro, assim, eu fiquei esfregando e tal. E foi saindo da minha mão. Já fui pensando, pô, deve ter saído tudo. Já deve, minha cara tá limpa. Eu saí, olhei no espelho, assim, tava a mesma coisa. Eu falei, é isso. Essa é minha nova realidade. Tá tudo bem. Daí que eu pensei, eu falei assim, pô, eu vou deixar uns três diazinhos no rosto. E daí nisso ele vai secar todo, ele vai craquerar. O cara chapado não tem as capacidades, não tem, cara. Daí eu pego, assim, começo a arrancar os pedaços e vou tirando e depositando, assim. Coloco uma chave de fenda. Eu vou até ilustrar aqui, mostrar como que eu pensei. É o que veio na hora, na cabeça na hora. Pensei assim, vai começar a craquelar, ele vai começar a abrir, assim. Daí eu pego aqui, ó. Coloco uma chave de fenda, assim, embaixo e faço uma alavanca, assim, ó. Tá vendo? Daí eu vou tirando aqueles pedaços. Eu pensei, pô, mas acho que não é uma boa ideia, não. Porque eu não tô conseguindo nem respirar, nem abrir o olho. Eu acho que 3G é muita coisa, eu não vou chegar lá, não. Esse que é um problema. Mas eu tava super tranquilo, já tava mesmo aceitando a morte, assim. E falo assim, não, isso aí, morrer também. Não deve ser o fim do mundo também. E ficar sem ar, muita gente fica sem ar e morre. E quem que eu sou? Pra achar que eu sou melhor do que os outros e não poder morrer. Fui pensando. Agamassa. Fui tranquilo mesmo. Exatamente. Fui super tranquilo, aceitei na hora. Eu falei assim, bom, eu vou tomar uns 20 banhos aqui, fica a critério de Deus. O que Deus quiser, eu vou aceitar com... Eu vou tomar uns 20 banhos aqui e fica a critério de Deus. Assim. Gratidão. Enfim, meu banheiro todo tá com base, minhas roupas ficou todas com base. Joguei duas roupas fora. Eu tô todo com base, a minha base tá com base. Ah, desgraça, bicho. Pensei assim, ainda bem que arrependimento não mata. Me safei nessa. Virginia, eu vou querer reembolso, tá? Eu não esqueci não, viu, meu anjo? Eu solicitei. Abre sua caixa de entrada que vai tá lá, tá bom? É melhor, vai sair mais barato, querida. Se não, eu vou começar a tomar vias alternativas, esse reembolso vai ficar muito caro pra você. Tá bom, meu anjo? Tá bom? E vai rápido também que eu tô precisando desse dinheiro. Então tá bom, até a próxima. Você que tá aí no YouTube, quer assistir esse vídeo, deixa seu like aí. Se inscreve, fica se você é inscrito, tá bom? E me segue lá na Twitch pra ficar conversando aqui, ó. Que nem esses malucos que ficam aqui conversando comigo enquanto assistem os vídeos, tá bom? É isso, tchau. Tchau.